É, e a energia eólica gerada pela força dos ventos já é a segunda fonte mais importante no Brasil, atrás apenas da matriz hidrelétrica. Hoje ela representa 4% do que é consumido no país e ainda tem muito a crescer. O potencial eólico do Brasil é três vezes maior do que a capacidade hoje instalada. E mais energia também representa mais emprego. A energia eólica evita a emissão de gás carbônico, já que a produção é limpa. Só em 2015, 9 milhões de toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas. E além de energia, os parques eólicos também geram empregos. Em 2015, a fonte eólica respondeu por 40 mil postos de trabalho gerados em torno da cadeia produtiva. E em 2016, esse número ultrapassa 50 mil postos de trabalho. Hoje, os parques eólicos do Brasil têm capacidade de produzir 9 gigawatts de energia. Só para se ter uma ideia, é a mesma capacidade da usina hidrelétrica de Belo Monte, só aqui pelo ar. E até o final deste ano, os números devem aumentar, já que a previsão do setor é a inauguração de 165 novos parques eólicos, que vão injetar mais 3 gigawatts de capacidade instalada no Sistema Interligado Nacional. O investimento é de 20 bilhões de reais. O Brasil vai chegar ao número de 507 parques em operação, com capacidade de 12 gigawatts. Isso é suficiente para alimentar mais de 20 milhões de residências, o equivalente a 61 milhões de pessoas. A previsão é chegar a 24 gigawatts em 2024, correspondente a 11,5% da matriz energética do país. O Brasil é o 15º país em geração de energia eólica e responde por 1% do total mundial. Aqui, o Ceará apresenta a maior proporção na geração eólica, com 34%, seguido pelo Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, com quase 20% de participação cada um. Além disso, como o maquinário costuma ser instalado em terras arrendadas, significa renda extra, principalmente para pequenos produtores rurais. A energia eólica está sendo desenvolvida principalmente nas áreas com menos oportunidades econômicas do país, como é o caso do Sistema Nordeste, no semiárido nordestino, no sertão nordestino. E quando nós instalamos esses parques, nós arrendamos a terra. E ao arrendar a terra, nós fazemos uns contratos com as famílias, geralmente são pequenos proprietários, que passam a receber um aluguel pela terra. E esse contrato dura em torno de 20 anos. Então, a família passa a ter uma renda a mais naquelas regiões. E a família passa a ter uma renda a mais naquelas regiões.